Regi! Oi Chico, boa noite, me chamo Reginaldo Barros, sou aqui do estado do Pará, da cidade de Mocajuba Chico, eu tô com uma dúvida, eu acompanho o teu canal cara, me tornei fã do canal, muito bom e sempre compartilho num grupo de mototáxi, já que eu trabalho na categoria Obrigado Regi Chico, minha dúvida é a seguinte, eu tenho uma Bros, ano e modelo 2013, Bros 150 Boa Eu tenho ela há 10 anos, exatamente 10 anos, eu comprei em 2013, junho de 2013 e agora junho de 2023 eu abri pra fazer a manutenção que ela começou a dar uma fumacinha, depois de 10 anos, todo mundo aqui na minha cidade fica de olho pra comprar ela, porque ela surpreendeu a todos, né? É espetáculo Que hoje em dia, já as Bros 160 já não são tão boas quanto essas 150, como você sempre explica no motor de plástico A minha dúvida é, eu vendo ela pra comprar uma 190 no consórcio? Já assisti seus vídeos sobre consórcio também, sei que é furada Ou eu junto dinheiro, quando eu tiver o dinheiro pra comprar a vista, eu vendo ela pra pular numa 190? Ela me atende super bem, sou mototáxi, trabalho todos os dias nela Agora que eu vou gastar um dinheirinho a mais pra pintar as carenagens Que com o tempo, o sol vai estragando a pintura, vai riscando, sabe como é? Cliente sobe sem cuidado Sim Eu vou gastar um dinheirinho pra mandar reformar ela na questão de pintura Mas o motor foi feito todos com peças originais da Honda Com a gente E também o painel dela Tá bom, só que eu coloquei um painel da Street Fight Um painel digital muito bonito, por sinal Pra valorizar ela ainda mais Eu não queria vender, eu não quero na verdade Mas eu queria o teu conhecimento, a tua opinião Se eu vendo pra ir pra uma 190 Obrigado e valeu, eu sempre vou curtir o canal e eu sempre compartilho nos meus grupos Tem aqui, tem aqui mais, tem mais Ah, e fica a dúvida, já que eu tô preservando tanto ela e tô gostando tanto dela Por que eu quero ir pra uma 190? Porque eu gostei da moto, achei ela muito bonita a 190 E eu já vi um vídeo você falando sobre a 190 É boa, que é uma moto muito boa E eu me apaixonei pela 190 Mas também não queria me desfazer da minha 150 Mas quando você falou no seu vídeo que moto é até 10 anos Eu meio que balancei, a minha já tem 10 anos Mas não apresenta os problemas que você se referiu Que uma moto de 10 anos apresentaria, né? Aí eu fico meio nessa dúvida Por isso eu preciso da tua ajuda Mais uma vez, muito obrigado Teu canal é top, cara Regis, eu quero mandar um beijo a todos os paraenses Eu amo o sotaque de vocês É música pros meus ouvidos Que sotaque delicioso de ouvir Um beijo a todos os paraenses Um beijo a todo mundo do norte do Brasil Mas eu tenho uma paixão incrível por esse sotaque Eu já reconheço quando o pessoal do Pará Eu acho lindo esse sotaque, gente Um beijo pra todo mundo E um beijo a todos os mototaxistas O Regis é mototaxista E eu fiquei muito feliz de ouvir Porque, olha, vocês percebem o carinho que ele tem Pela ferramenta dele? Vocês perceberam como ele cuida da ferramenta dele com carinho? E o jeito que ele fala? Me dá uma satisfação tão grande de ouvir isso Vamos lá, Regis Não vou, de forma alguma Te recomendar vender essa moto Minha pau Você vai ficar com tua moto Presta atenção Vamos lá pra alguns esclarecimentos O primeiro esclarecimento, Regis Não é que chegou aos 10 anos Você já tem que se desfazer Não é isso Tem um vídeo que eu fiz Que é Qual o momento de se trocar a moto? Qual o momento ideal pra mudar a moto? Nesse vídeo eu explico Que a moto O momento pra se trocar a moto É quando ela não te atende mais Ou quando você quer trocar Simplesmente porque você quer Tá com vontade de ter uma moto diferente Tem uma nova experiência Ou quando a moto não te atende mais Esse é o ponto mais complicado É quando a moto começa a quebrar constantemente Quando a moto começa a colapsar Então quando você tem a moto Tirou desde zero Ou tem a moto há muitos anos E a moto está te atendendo Mesmo que a moto esteja Com 10 anos ou mais Ao meu exemplo Eu tenho um carro de 10 anos Eu tenho um carro de 10 anos Que agora está me dando muita manutenção Mas são manutenções previstas E caras Porque agora ele já passou dos 100 mil E ele está com 10 anos Então as peças começam a colapsar Mas como eu tenho um carro Há 10 anos Eu sei tudo o que tem que trocar Então eu sei absolutamente tudo E o carro me atende É um carro espetacular Então é a mesma coisa sua Você sabe a moto que você tem Você sabe tudo o que tem que trocar E você sabe que tudo o que você trocar Mesmo que fique um custo alto Você sabe que a moto vai lhe entregar o dobro Ela vai te atender Então eu entendo perfeitamente Então não é o caso de você trocar Mas quando alguém vai comprar uma moto velha Acima dos 10 anos Que é uma moto velha Aí ela precisa tomar cuidados Porque tem que saber a procedência Tem que levar para o mecânico avaliar E essa moto ela pode estar simplesmente Sendo passada por alguém Que não quer mais ter problema E vai passar a bomba para outro E aí sim uma bomba que vai colapsar É diferente São duas situações diferentes A pessoa que tem uma moto velha De há muitos anos Que é o meu caso Que eu tenho um carro velho Você tem uma moto velha Isso não é demérito É uma moto velha Ponto final Eu tenho um carro velho Mas eu sei que se eu trocar as peças O carro vai me atender por mais 10 anos Essa moto vai te atender há mais 10 anos Porque a gente sabe a qualidade do veículo Porque a gente tem esse veículo há anos Do que uma pessoa que não sabe O histórico desse veículo E vai comprar uma moto velha Uma moto rodada Que você não sabe se vai explodir Na mão dessa pessoa No caso quem vai comprar Então não é o seu caso Então você fez O certo Que é colocar peças originais Fazer o conserto do motor Da sua moto Seja retífica Não importa Deixar a moto zerada Para você continuar trabalhando Na sua moto excelente E sim A Broz 150 É a Broz Não é Brosta A Broz É a 160 Motor não vale nada Motor de plástico Porcaria Essa moto Ela é durável Ela é boa Esse motor é bom Ainda faz parte Do motor Quando a Honda Fazia uma moto durável Tanto a Broz 150 Quanto a CG 150 Suas variantes Então fica com tua moto E minha dica Nada de consórcio Como você já me conhece aqui Esquece consórcio Minha dica Conserta a sua moto Deixa ela 100% Que é o que eu estou fazendo Com o meu carro É a mesma coisa Estou gastando uma pá De dinheiro nele Para deixar em cima E você vai Enquanto você está Trabalhando com sua moto Terminou de pagar As peças Se você botou Sei lá Pagou a vista Ou dividiu Não importa Termina de pagar O conserto da tua moto Deixa ela 100% Vai trabalhar com tua moto E aí você já começa A planejar A compra da sua XRE 190 Mas aí tem que Tem que planejar Cara Isso demora Então aí a minha dica Vai reservando Uma parte Do que você trabalha Com a sua ferramenta Para você planejar A compra Então aplica Vai aplicando Aplicação básica Não é poupança Mas é aplicação básica Não é bolsa de valores Nada disso não Tá Aplicação básica Que você acha Em qualquer fintech Qualquer banco Nubank Banco Inter Está aqui na descrição São os dois links De convite Nubank Nubank Até lá Pode ser Que a Honda Ela faça alguma alteração Na XRE 190 Que temos aí Porque ela não está Com alteração Há sete anos Praticamente Ela nunca teve alteração A Honda nunca mexeu Nessa moto Então pode ser Que muito em breve A Honda faça Algum tipo de alteração Então já é um momento De você já Juntar grana Planejar a compra E quem sabe Você já pega Uma XRE 190 Já alterada Já melhor Do que ela já é Uma moto excelente Recomendo Então minha sugestão Mantenha sua ferramenta Que é excelente Sua Broiz 150 Deixa ela atinindo Continua trabalhando Faz o planejamento Não faça consórcio Mas nem a pau Eu tenho uma playlist aqui Consórcio é uma furada Assista de novo Que você vai ver Que é uma furada Não caia nessa É tentador Mas não caia nessa Você vai se ferrar E aí planeja a compra Da sua XRE 190 Até lá Você pode ter até Uma XRE atualizada Ou quem sabe Uma outra moto melhor Então fica com Tua moto que é excelente E um beijo A todo mundo aí Do Pará E aí Legenda Adriana Zanotto